E aí, criançada, tudo bem com vocês? Depois de exatamente um mês, estamos de volta com mais um resumão do gameplay de The Last of Us, parte 2. No episódio anterior, a gente acompanhou a Ellie numa jornada até Hillcrest. Matamos vários dogs e encontramos o lindíssimo do Jesse. Não é, Conrado? Não é feio. Ele é muito bonitão. Bom, o que você acha do Jesse? Ele é bonitão ou não é? Não se esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários. E por falar em comentário, o Tom passou por aqui no vídeo anterior. Beijão, Tom! Ele deixou um comentário dizendo que está gostando muito dessa série aqui. E com toda sinceridade, eu ia parar de gravar, estava um pouquinho desanimada. Mas depois de ler esse comentário, me senti um pouquinho mais motivada. Então estamos de volta. Se você, assim como o Tom, quer continuar acompanhando as atualizações aqui desse canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e já clicar no sininho para ativar as notificações. Combinado? Então vamos lá! Cadê a Dina? Está segura. Só passando mal. Passando mal como? Ela está bem. Merda, tem muita gente. Está machucado. Você está muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa, sem aviso nem nada. Me diz que você não veio sozinha. Deixa o seu irmão para depois. Você é um perfeito idiota. Sabia disso? Sabia. Beleza. Está vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Cadê meu amigo? Oh, mano, faz alguma coisa. Você vai ficar me seguindo igual um tonto? Vai me vendo. Ai, meu Deus. Puta merda. Ei! Eu entro como? Eli, vem! Eita, você vai dirigir, amigo. Tá bom. Vai, caramba. Bora. Tô tentando. Tente. Jesus. Cuidado. Atira nos pneus. Isso, Jesse. O que é isso, Jesse? Tem outro carro ali. Nossa. Ela é burra. Vai atirar. Ah! Morre, mofo. Ela está atirando dentro do carro, mano. Ah, eu tenho bala infinita. Ah, eu tenho bala. Ah, seus jopas. Bum. Ah, não, mano. Homem, além de bonito, é corajoso, hein? Agora. Vai, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Caramba. Caramba, Jesse. Caramba, Jesse. Você salvou a minha vida, meu herói. Ah, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo. Não! Saiam! Esquisito. Esquisito. Nossa, mano. Que nojo. Você é louco? Caramba, moço. Você não sabe dirigir, não? Estou safogando. Vai, vai, amigo. Pelo menos eu tenho um amigo. Você está bem? Melhor que nunca. Chegou? Dina. Dina. E aí, Dina. Ah, como que a Maria não te parou? Eu saí de fininha. Se um amigo está com problema, eu venho. Você está passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. É, é. Nós sabemos o que é essa dor. Puta, está com ciúmes. Ela tem um áudio. Estava deus. Eu posso só dar um presente pra ela e pronto? Eu sei. Ela perdeu um desfruto. Vamos. Vamos. Tá me ouvindo? Tô. Tô bem. Tá bom. Enfim, esse gelo todo... Cara, quer dizer, eu ia esquecer o meu aniversário se ela não me lembrasse. Você devia pedir desculpas. Eu só disse... Certo. O que é que tá rolando? Nada. Por quê? Eu percebo quando você tá mal. É muita coisa na cabeça. É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas. Tem certeza? Tô bonzinho hoje. Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar. É um bom jeito de tirar os infectados da toca. Mira mais alto. Deixa espaço pra bala descer. Saquei. Ok. Ela faz chufa. Prontinho. O som tá atraindo eles. Bom, vamos patrulhando. Vamos fazer... Merda. Você tem que compensar a descida do projétil. Prontinho. Já foram todos. Legal. Geralmente tem mais pra cá se quiser atirar mais. Eu quero. Tá. De onde tão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inverno. Sempre acabam deixando pra trás uns retardatários. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo migração ou coisa assim. Como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura... Merda. Eu não sei... Fazer um barulhinho. Confere o barraco. Parece que estão descendo. Por quê? Acho que tá limpo. Deve ter mais por aqui. Aquilo perto dos elevadores de esqui? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre. Tá vendo? Não. Ali. Falta um punhado. O que você acha? Da hora ser de sniper. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Ver se o Joel voltou. Não é pra eu falar nada. Mas o Joel tá preocupado. Não tem por que se preocupar. Eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Tem que ser mais do que oi e tchau. Tá. Eu vou tentar. Ah, cavalos. Tão vivinho da Silva. Pezinho. O que você quer, hein, moço? Entra aqui. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham, gostei. Tô vendo que você... ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Vai lá. Ele tá esperando. Por que que tá esse climão? Tá. Bora lá. Beleza. Comigo, garota. Então, vocês toparam com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco. E você? Ah, você sabe. Dois corredores numa casa. Isso é engraçado. A loja de instrumentos é pra lá. Bora deixar os cavalos aqui. Beleza. É uma boa. Olha. Tem uma loja de instrumentos. É, tô vendo. Então, bora lá, amigo. Quer uma ajuda? Relaxa. Eu sei. Eu não sou neném. Ah, acho que não dá pra ir por aqui. Tem a ver. Você mesmo? Ah, droga. Dava pra gente atravessar nadando. Tá, então... E agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. Vamos lá. Vem. Vem, amigo. Por onde vai ser? Por aqui? Ele vai ter que me dar pezinho. Porra. Acho que aqui tem coisa. Ah, tá. Eu passei. Aguenta aí. Tudo bem. Putz, tô ferrada, porque eu tô aqui sozinha. Vamos mudar de arma, né? Onde é que eu vou? O que vai aqui? Sei lá. Coisa pra distrair os bichos. Melhor pegar. Viu alguma coisa? Procurando. Que imediativa. Ai, que susto. Ó, pai, aí? É só o Joe impressionado? Não. Você é magra demais. Tem que se alimentar. Ellie, aqui. Acho que viu uma passagem, mas tem esporos. Bota a máscara. Preciso mesmo? Só tem a gente. E se a gente topar com alguém? Ai, tá. Tá bom. É, vai ter estaladores. Você tem que ficar ligada nisso. Se parar de usar a máscara, garota, você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada. É. Eu nunca vacilei. Não contou pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse, nem pra Gina, pro... Claro que não. Tá, beleza. Você já veio aqui antes? Não. A gente patrulhava as ruas. Agora isso me parece um descuido. Talvez. Que isso? Vem pra cá, cara. Vamos explorar. Vamos explorar. Parece que já morreu faz um tempo. Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei. É um de nós? Não. Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jack. A gente está patrulhando, né? Beleza. Bora acabar com eles. Isso. Não, 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 não Que mais de moça É uma moça Vou pegar esse primeiro Porque esse é barulhento Agora para o estado Credo, né? Poxa, gente Não passa, não? Parece que pode dar em algo de bom Estou na sua cola Te enganei Oh, meu pai Eita! Que que é isso? Nossa, que que é isso? Primeira coisa Fabricar medicamento, né? Pronto Agora vamos Não tem um Não tem um Tudo bem E aí, tá! Cadê! Cadê! Vai, Joel. O que a gente faz, amigo? Ah, eu ia escadar. Ah! Não! Nossa! Só de encostagem. Caramba, Joel. Você é mesmo forte, hein? Porra. Que coisa. Foi por muito pouco. Eu sei. Agora eu quero o Balm, né? Mas a gente conseguiu. Esse cara é forte, hein? Conseguiu mesmo. Tá bem? Além da idade avançada... O que você tá fazendo? E se tiver dois Baiacus lá atrás? Vai dar tudo certo. Baiacus. Ela cheirou o nosso, né? Acabaram os esporos. Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um Baiacu nessa área. É. O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso. Ou é deles dois, inclusive. Eles namoram, né? Tem altos e baixos. Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você. Não. O Jesse e eu somos só amigos. Ah, se liga. Eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Eita. Tão tão bom nesse caso. Veremos. Pode esperar sentado. E aí? Dá pra se espremer por aqui? Dá. Viu o que é? Vi. Valeu. É. Ei, Joel. Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Estamos sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz para a nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos buscar o Tommy e a gente leva os copos para o Jackson. É. Quando você me tirou do Hospital dos Vagalumes, você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. Ah, foi o que me disseram. Forçamos o país inteiro para você me levar para os Vagalumes. Eu tinha tantas perguntas para eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não tinha nenhuma cura. O Jesse está apagado. Aí. Deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Uhum. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Outra garota. Nora. Mandaram a unidade dela para um hospital. Para coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro. É uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá ela pode ter sumido. Ah, Ellie. A gente sabe onde ela está. Talvez o Tommy também saiba. Beleza. Se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital. Tá. Então, vamos lá. Segue a rota 5. Achar a Nora. Fazer ela me contar onde está a Abby. Beleza. O que é o que? A rota 5? Bora lá. Dá para subir aqui? Não. Então, eu vou naquelas caixas. Por aí. Opa. Eu vou atravessar aqui. Ok. Progresso. Continuar pela rota, né? Ali tem uma passagem. Mas, primeiro, vamos pra cá. Opa. O que é que há? O que é que há? Eu não vou entrar. Sou trouxa. Ah, o bicho. É um cabrito? Tá. Opa tá assim. Consegui por lá, né? Então, eu vou ter que entrar e dar a volta. É amiga, não dá, não? Merda. Eu preciso entrar lá. É, eu sei. Tá certo. É, eu sei. Muito rápido, amiga. Um, dois, treze. Ok. Ok. Mandou muito bem, hein? Tem, tem, tem. E aí. Eu não sei pra onde eu vou. Vou subir tudo aqui. Beleza. Continuamos num próximo episódio.